Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sobe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sobe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar para o espelho Olhar pra cruz e acompanhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Soar o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luna, o meu amor E o meu amor é vale o amor Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sobe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Replate agora que revela os meus efeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Porque ele vive, posso crer no amanhã Diga isso, faz Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sou Que a minha vida Aleluia, Deus Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que vive Vem 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 Tentar Tamo junto, gente A gente está aí